Se ele vem, tira, se eu estivesse aqui, tira, nada mesmo, então observe, tira, entro, olha, tira, comigo, então olha aqui, você está aqui, entro, olha, desculpa, toma, entra, toquezinho, por baixo, olha, daqui, tira, bate, entra no genital, entra aqui, passa no pescoço, derruba, fura, olha, daqui, tira, bate, entra, quebra, olha no pescoço, giro, olha o pescoço, entro aqui, controle desse ponto, leva onde desejar, daqui, certo?